A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Celular caiu dentro d'água? E agora? Piscina, cozinha, banheiro... Enfim, se de alguma maneira você deixou o seu smartphone entrar em contato com o líquido, agora é a hora de saber o que fazer. O TecTudo separou algumas dicas. O contato com a água pode causar nos componentes internos o processo de oxidação. O velho é enferrujamento, coisa que a gente não quer. E o aparelho pode até deixar de funcionar se o dono dele não tomar uma atitude a tempo. O maior cuidado deve ser em relação à placa interna do telefone. Esse é o componente mais sensível e também o que custa mais caro. A tela também pode apresentar algumas manchas, mas esse problema é mais fácil de ser resolvido em uma assistência técnica. Esses são os riscos. E agora a gente vai te mostrar algumas orientações sobre o que fazer se isso já tiver acontecido. Assim que tirar o seu telefone da água, não tente ligar o aparelho. A primeira coisa a ser feita é desmontar o telefone ao máximo. Tire o chip, o cartão micro SD e a bateria se for o caso. Depois escorra a água e utilize um pano para retirar a umidade. O melhor é levar o aparelho na assistência técnica para que eles façam a desoxidação. Mas existem algumas coisas que o usuário também pode fazer em casa para recuperar o celular. A primeira delas é colocar o smartphone dentro de um pote com arroz. Ele vai absorver a água acumulada no celular e remover a umidade. O ideal é pegar um pote cheio e deixar o telefone lá por pelo menos um dia, 24 horas. Na internet é comum encontrar dicas sugerindo o uso de secador ou aspirador de pó para tirar a umidade do celular. Mas se você optar por alguma dessas dicas, deve ficar atento. O secador ajuda a evaporar a água, mas se for usado muito quente, pode acabar tirando a solda dos componentes internos do celular. Já o aspirador suga os resíduos de água que ficaram no smartphone. Mas preste atenção na potência do equipamento, pois ele pode acabar sugando também algum conector ou algum botão do seu telefone. Você tem o costume de levar o celular para o banheiro na hora do banho? Então fica atento à exposição do smartphone ao vapor da água. Isso também pode causar a oxidação do aparelho com o passar do tempo. Então melhor é evitar. Hoje em dia, smartphones resistentes à água estão na boca do povo. Em geral, eles podem ficar submersos por até 30 minutos e a profundidade de 1 metro. Mas isso depende de cada modelo. O que não pode aplicar pressão forte sobre o dispositivo, pois ainda assim a água corre o risco de entrar na parte interna. Também não pode lavar o telefone com sabão, sabonete, nada disso, porque essas substâncias são químicas e podem ser também abrasivas. O ideal para limpar seu smartphone resistente à água é passar somente a água em um pano. Nada além disso. Não inventa moda. Sabe aquele ditado, né? Que a prevenção é o melhor remédio. E isso está valendo aqui para a gente também. Mas se o seu celular caiu na água, entrou em contato com o líquido, essas são as melhores dicas para tentar contornar essa situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho